Gente, como vocês podem ver aqui, eu tive que forçar uma linha, fazer uma linha, porque eu me esqueci de fazer a linha enquanto estava úmido, tá? Foi a parte que eu esqueci, então eu tive que dobrar a lixa e deixar ela rígida para poder marcar, fazer bem a marcação da linha, tá? Exigia um pouco mais de mim, mas eu consegui, tá bem? É, assim ficou, tá? Uma parte do azulejo falso, tá? A cor tá diferente, mas depois que pintar vai ficar tudo por igual, ok? Já tá úmida a parte de baixo do azulejo, tá? A úmida a parte de cima tá secando já. O isopor ainda continua ali, só tirei desse lado, tá? Desse lado eu tirei o pequeno isopor que estava ali embaixo, porque essa parte ainda não lixei, tá? Vou retirar o isopor e aí eu vou lixar, tá? Então, depois de seco, vou estar lixando. Aproveitando que está secando do outro lado, eu vou estar estirando massa, tá? Esse reboco eu vou estar estirando nessa parede que está em cimento, tá? Essa massa é muito, muito boa para se trabalhar, muito boa para esticar, tá? Depois de pronta, ela não estando muito mole, tá? Muito molenga, tem que estar bem cremosa. É muito boa para trabalhar. Então, você vai puxar essa massa de dentro para fora, tá? A gente não esquece de dentro para fora. Passando nos lugares que estão, principalmente lugares que estão em cimento, ok? E você vai estirando ela, vai esticando, tá? Sobre toda a parede. Usa uma espátula para estirar o excesso e colocar novamente na ponta da desempenadeira. Vai esticando bem, tá? Esticando bem, deixando ela bem estirada. Aí eu passei uma parte também, a metade da parede também, tá? O que sobrou. E agora é o momento que eu vou lixar a parte, né? Do azulejo, do azulejo falso. Eu vou lixar a parte de cima, que já está seco. Eu vou lixar entre o azulejo já existente na minha parede e o azulejo falso, tá, gente? Eu vou lixar os dois porque o azulejo já existente é a minha base de altura, tá? Para mim fazer a mesma coisa, para mim colocar o outro na mesma altura desse meu azulejo existente. A lixa em bloco, ela te dá uma base e ela te dá... Ela praticamente não deixa você curvar, não deixa você sair, né, da linha. No caso, a lixa em bloco te dá mais base, né? E te ajuda a lixar realmente tudo retinho. Então, ela é justamente para finalizar. Então, gente, aí é a segunda camada, tá? Que eu coloco de massa de reboco, tá? E coloco e estiro, tá? De dentro para fora. Sempre estirando, sempre retirando o excesso. Faço isso até eu sentir que ela está bem estiradinha. Vocês podem comprovar que a massa realmente é uma massa boa. Então, gente, retire todo o excesso com o pincel grande, todo o excesso da poeira, tá? Todo o excesso da poeira. Você retira, limpe o azulejo falso. Olá, gente, estou de volta aqui na segunda parte, tá? Da explicação sobre azulejo falso. Se você tem alguma dúvida, você vai poder tirar a sua dúvida agora, nesse momento. Então, aqui, como vocês podem ver, é a massa, tá? A massa bem consistente, tá? É uma massa consistente, bem cremosa. Nada de muito molenga, porque isso não vai ajudar na hora de você manusear essa massa. Trabalha sempre com a espátula média e uma pequena para te auxiliar, ok? Ou então, a desenpenadeira junto. Mas aqui, eu estou trabalhando com a média e uma pequena. E, como vocês podem ver, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na primeira parte. Eu tapei todos os buracos, tá? Gente, aí eu tirei a medida do meu azulejo, tá? Esse azulejo que eu tenho na minha parede, eu tirei a medida e marquei. Tá? Marquei aonde estava precisando de marcação, eu marquei em todos os lugares, tá? E, depois, a primeira camada de massa, eu marquei. E, depois, eu vou o quê? Colar. Lembrando que é a parte lisa do isopor, tá? Não a parte quebrada, tá? Então, gente, você vai usar a pistola e vai estar colando esse isopor com cola quente, tá? Com a cola quente na sua parede, tá, gente? E você vai colar onde você marcou exatamente, vai alinhar, colocar onde você marcou, pra ficar certinho o acabamento, tá? E você vai cortar outro isopor. Se tiver faltando, você vai cortar e vai alinhar direitinho com esse isopor que você já colou. Então, gente, você pode utilizar faca, estilete, o melhor é o estilete. Mas, se você não tem, você pode utilizar uma faca que esteja cortando. Então, como vocês podem ver, tá? Eu fiz isso, colei depois que ele estava seco, tá, gente? O que acontece? Eu vou colar outra parte, tá? Vou colar outra parte do isopor, uma outra parte, pra dar o acabamento, né? Dar o segmento nesse acabamento. Então, como vocês podem ver, eu estou trabalhando com a espátula, sempre pegando da beirada dos azulejos, tá? E levando para o meio. Vai fazendo isso, até você sentir que a massa vai estar estirada. Veja que eu passo a espátula entre o azulejo falso e entre o azulejo já existente na minha parede, tá? Veja bem, eu estou passando, ultrapassando, tá? Ultrapassando a linha do azulejo. Por quê? Porque isso me dá uma margem, me dá uma precisão maior da altura do azulejo falso, que eu quero fazer. E também, não só isso, também faz uma linha, tá? Uma linha bem suave ali, e me dá uma noção onde eu vou marcar. Gente, dando continuidade, né? Como fazer o azulejo falso, que é uma outra parte da minha parede. E eu estou fazendo, mais uma vez, uma parte. Estou fazendo o azulejo falso. Estou utilizando o mesmo palito de laranjeira, tá? Um palito de laranjeira lixado, a ponta, tá? Assim como foi ensinado na primeira parte. E eu estou marcando em linha reta. Todo o contorno é necessário. É importante você ter algo para te dar uma margem, tá? Como um guia, uma régua grande, ou uma madeira, madeira, ou até mesmo isopor. Algo que seja reto, tá? Que esteja bem retinho, que dê para te conduzir e desenhar uma linha reta, tá, gente? Faça os detalhes direitinhos do seu azulejo falso. Você vai fazer isso por toda a parte que você tenha colocado a massa, tá? De reboco para fazer o seu azulejo falso. Lembrando que eu não retirei o isopor, tá, gente? Até estar tudo finalizado. Depois de seco, eu posso retirar o isopor. Gente, agora eu vou com a mão super leve. Essa é a maneira que eu estou mostrando para vocês. Eu não debastei com... Eu não debastei com palito de laranjeira, tá? Não debastei da forma que eu fiz na primeira vez. Para mostrar que pode ser feito de outra forma também. E também não me desci a luva ou a mão para passar no azulejo, no meu azulejo falso. Você pode fazer isso, fazer seu azulejo falso sem necessidade também de debastar com palito ou de utilizar as mãos com um pouco de água. Você pode fazer dessa forma. Com a espátula, você vai pegar de forma bem leve e passar retirando todo o excesso que ficou para fora da linha do seu azulejo falso. Retirando todo o excesso, tá, gente? Lembrando de você utilizar a mão super leve. Com a mão bem leve, você utiliza a sua espátula e vai retirando somente o necessário. Precisa ser feito com a mão leve, senão você pode tirar uma parte que você não quer tirar, tá? Retire realmente tudo que for possível com a sua espátula. Você vai pegar uma linha. essa lixa é fina e toda parte do seu asilejo falso que ficou andulado ou com alguma altura, você vai justamente naquela parte lixar somente com o seu dedo, você vai lixar em círculo até ficar retinho. Lembrando de usar a mão leve, ok? Use uma trincha de cerdas macias, não aquela que a gente usa para lavar roupa ou coisa do tipo. Retire toda a poeira para que não te confunda, para facilitar o seu trabalho. Agora, gente, eu vou passar uma lixa fina, tá? De forma geral, tá? No meu asilejo falso. E com a mão super leve, eu vou passar sobre todo o meu asilejo falso. Lembrando de passar sobre todo o seu asilejo falso de forma leve, sem forçar sobre o seu asilejo. Olá, gente! Para finalizar o seu asilejo falso, você vai utilizar essa lixa fina, tá? Você vai dobrar ela em rolinho, tá? E passar, reforçando a linha que você já fez do seu asilejo falso. Você pode usar também a lixa em bloco, ok? Então, você vai passar, tá? Essa lixa, reforçando assim a linha do seu asilejo. Gente, e aqui eu finalizo, tá? Se vocês quiserem assistir o vídeo, como ficou o asilejo falso pintado, você pode acompanhar os meus próximos vídeos, ok? Então, fique com Deus e até mais! Você gostou do vídeo? Então inscreva-se e fique por dentro de mais novidades. Lembrando também que você pode me seguir pelas redes sociais.